BSD Mix Salve a rapina Cacarazes secas assassina Que alegria Pelo morrer Carne fresca pra gente comer Vira o bico pra lá, cacarazes O que que tu quer? Vira o bico pra lá, cacarazes O que que tu quer? Só como o caminho de primeira Vira Só que nunca fui a feira Vira O tempo passa e nada muda Muda E essa seca nos ajuda Ajuda Nossa vida morre O perigo assim no céu Chove Salve a rapina Cacarazes secas assassina Que alegria Vê nos morrer Carne fresca pra gente comer Vira o bico pra lá, cacarazes Que 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 Vira o bico pra lá, cacarazes Que que Primeira Ele é nosso rei Nosso rei Rei ponoa Ponoa Mas ele é o nosso rei Ai, não Ele é nosso rei Nosso rei Rei ponoa Ponoa Ele é o rei Esca caralás Vira o bico pra lá, cacarazes Vira o bico pra lá, cacarazes O que 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 Vira o bico pra lá, cacarazes Quem que Vira o bico pra lá, cacarazes Vira o bico pra lá, carcará Que tu quer, 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 o bico tá lá, que tu quer, nosso rei, rei bão numa harda, rei bão numa harda, é o rei da carguy